Numa noite estrelada no céu de Belém Um clarão de arcanjo surgiu a cantar A esperança entre os homens nasceu Em forma de menino, o Filho de Deus Glória a Deus nas alturas Paz na terra aos homens, a quem Deus quer bem Glória a Deus nas alturas Paz na terra aos homens, a quem Deus quer bem No princípio era o verbo e o verbo era Deus Tudo feito por Ele, sem Ele nada se fez Nele estavam a vida e a luz O verbo se fez carne, o menino Jesus Glória a Deus nas alturas Paz na terra aos homens, a quem Deus quer bem Glória a Deus nas alturas Paz na terra aos homens, a quem Deus quer bem Ele é o rei dos reis Maravilhoso Deus É a esperança, é a promessa Emmanuel Ele é o rei dos reis Maravilhoso Deus É a esperança, é a promessa É a esperança, é a promessa Emmanuel Glória a Deus nas alturas Paz na terra aos homens, a quem Deus quer bem Glória a Deus nas alturas Paz na terra aos homens, a quem Deus quer bem Glória a Deus nas alturas Paz na terra aos homens, a quem Deus quer bem Glória a Deus nas alturas Paz na terra aos homens, a quem Deus quer bem Glória a Deus nas alturas Obrigado.